Somos a Verco, há mais de 10 anos no mercado. Trabalhamos com moda feminina geral, para o dia a dia, moda praia e festas. Toda quarta com novidades para você. Possuímos mais de 6 lojas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para melhor lhe atender, nosso atendimento é de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Siga nas redes sociais Verco ou visite em uma das nossas lojas. Tchau.